Oi gente, estamos chegando aqui na casa do tio Fred Pra fazer uma homenagem A nossa mãe, a dona Celina A essa mamãe aqui, mamãe fresca também Né Laurinha? E pra todas as mamães do nosso Brasilzão É isso aí, tamo junto Alô galera, tudo bem? Hoje estou preparando uma surpresa especial pra minha mãe E pra todas as mamães do Brasil Sejam bem-vindos na minha casa hoje Vem cá pra vocês conhecerem Simbora! E mesmo quando está mal arrumada Não ouse reparar, só diga Você está linda, paixão Oi gente! Oi, galera Fred! Estou aqui hoje em casa Com o meu parceiro Preparando hoje uma comidinha pra nossa mãe Que hoje é o dia dela Ela que tantas vezes preparou esse prato Que a gente está fazendo hoje pra nós Apesar do Joleta não gostar muito de um piquinho Era preparar piquezinho com o franquinho caipira Gostoso E hoje é a nossa vez de presentear ela Um dia especial que nada melhor que a gente poder recebê-la Aqui na minha casa Receber meus irmãos também Receber a família toda Pra gente comemorar esse dia que é especial Lembrando que nossa mãe sempre foi uma pessoa que esteve junto com a gente Não só profissionalmente falando Mas uma mãe que sempre esteve presente na nossa vida O tempo todo Até tem uma passagem muito bacana Com o piquinho, né Fred? Uma vez a gente era criancinha Fomos fazer um show Em uma praça pública E aí a gente estava no carro Ela estava arrumando a gente assim E ela tinha comido piquinho antes E o piquinho você colocou Feito todo dia do nosso gosto Eu falei Nossa mãe Só olhei para comer o piquinho E ela ria que chorava Essa é uma passagem que a gente nunca esquece, né Fred? Sobre o piquinho Alô galera Estamos chegando aqui na casa do Fred Para fazer um almoço em homenagem à minha mamãe E a todas as mamães do Brasil É nóis? O Brasil é a casa do Brasil Seu várias vezes a gente chegou no show 3, 4 horas da manhã Quem fazia o hang era ele, né? É, a gente é profissional no hang Sim mamãe, a gente está fazendo a comidinha aqui Estencial para a senhora Um almoço em A gente ama muito a senhora Eu vou fazer um almoço É, ué, coisinho piquinho Um olhar revela tudo Às vezes dizendo sim Ela quis dizer não Oh, oh, oh E mesmo quando está mal arrumada Não ouça e reparar Só diga Você está linda, paixão Oh, oh, oh Hoje é o dia das mães Então Eu desejo tudo de bom para você Eu sou mãe Você também é mãe Então você é uma mãe maravilhosa E todas as mães do Brasil Desejo tudo de bom para você, viu? E te amo muito, minha irmã Mas eu quero dizer que a senhora é uma mãe muito especial Que eu amo demais da conta E até agora há pouco eu estava lembrando de algumas passagens importantes, né? Que a gente viveu Você lembra, mãe? Quando a gente fazia as artes A senhora corria atrás da gente E aí a gente subia no pé de goiaba E a senhora ficava lá Desce que eu vou bater no cedo A gente ficava o dia inteirinho em cima lá do pé de goiaba E aí, época boa, né mãe? Te amo, minha ganhinha Obrigado por todos os momentos Todas as fases da nossa vida A senhora sempre está junto com a gente Apoiou, sempre apoiou Sempre nos ensinou o caminho certo da vida Obrigado por tudo, mamãe Amo muito a senhora Quer dizer que a todos os momentos da vida da senhora Também eu como filho Estarei sempre ao lado da senhora Eu me sinto o homem mais feliz e orgulhoso do mundo Curto ter encontrado você Mãe dos meus filhos Quero desejar a você Tudo de bom nessa vida E continuamos sempre assim Felizes, alegres E que você tenha uma vida maravilhosa Gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho de ser seu filho E agradeço a Deus todo dia Por ter tido uma mãe tão maravilhosa Um beijo, um beijo, um beijo Tchau, vovó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu fui uma surpresa realmente muito grande Surpresa mesmo Porque eu não desconfiei de nada Fiquei super emocionada Com tudo Com o depoimento da família Dos filhos, dos netos Pequenininhos Me deram a florzinha Então foi muito gratificante Nesse dia tão especial Que é o dia das mães Meus filhos Prestarem essa homenagem Todos Prestaram essa homenagem Para mim Fiquei muito feliz É uma homenagem Que a gente Que eu gostaria De também De estar passando Para as outras mães Para todas as mães do Brasil Que todas as mães merecem E agradecer a todos Música Legenda Adriana Zanotto